Música Ora boas pessoal hoje sim hoje temos uma corrida off road Agora dá para ir com várias coisas e tal Vou com a minha Sanchez A minha Sanchez Estou eu, está o Eibom, o Cops, o San Imaziana Nomes esquisitos mas for O Greenstone, o Tom E é outro viagem E abri-me Só esperar que eles estejam todos prontos E vê que não estava pronto também Eu não fiz apostas Que assim é tristeza E a chuva meu, a sério Pega tudo de gips Isto é boi para fazer de motem Estava na descrição pessoal Tem que ser feito mesmo de motem Tem que se passar entre meio de pedras E coisas assim Tem boi curvas apertadas Convém mesmo que se faça de mota Por isso Vamos lá Dá-lhe gás Ai tem vácuo meu Tem vácuo Ok Realmente tem umas curvas bem apertadas Mas ok A gente faz isto tudo Ai ela está muito fixe Cada vez Cada vez que repare na água Em tudo, basicamente em tudo Que o GTA tem Dá-me grande orgulho de jogar este jogo pessoal O GTA continua a ser um jogo lindo Mesmo passando já há algum tempo O jogo continua lindo lindo Vê para este Vê para estes gráficos Quem é que não se orgulha de jogar GTA E tem que recuperar uma posição Pelo menos uma E tem vácuo ligado E vê se te apanha Vai Quero mais vácuo Vai 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 Agora vamos passar debaixo do pier Depois estava de uma inscrição também que a gente Iamos passar debaixo do pier Ui já acabou Segundo lugar Bem fixe Mas assim Foi curtinha também pessoal Dois três minutos Digo eu acho que é Três minutos mais ou menos Foi bem curtinha mas foi muito agradável de fazer pessoal Curti muito de fazer Eu gosto deste tipo de coisas assim Prontos Por assim dizer é um pequeno circuitzinho Gostos É uma coisa bem fixe pessoal Mas bom espero que tenham gostado pessoal Não se esqueçam de um likezinho Comentário Adicionar os favoritos e claro Se gostarem muito Compartilhem com os nossos amigos pessoal Vamos lá apoiar aqui o dedinho pessoal Rumo aos 700 inscritos pessoal É tudo E foi E aí E aí